Chique demais, gente. Olha quem tá com um cafezinho hoje. Sauda a família, bem. Cadê as famílias? Acordou atrasada hoje. Ai, que delícia, cafezinho. Que coisa linda. Sauda a família, Valentina. Ô, meu Deus do céu, amém. Entender tudo, cê viu, né? Gente, hoje nós temos pãozinho francês, ai. Adoro quando tem pãozinho em casa. Estende a toalha, né? Ah, para. Ela não gosta. É que ele pega o pano de prato, estende, aí suja tudo, do mesmo jeito. Então, já que é pra estender, estende a toalha. Isso, aí todo mundo toma café. Nossa, como ela é exigente, meu Deus do céu. Ai, Márcia. Pensa num maridão aí, manhozinho. Aí, tá bozinho? É, né? Márcia, conta pra eles, conta pra nós congregamos. Toda a família. Aonde nós fomos na comum. Ovado seja a Deus. Santo Deus. A palavra linda, né? A palavra linda, salmo 23. Igreja cheia de ver o Senhor trabalhando, né? E tudo se voltando ao normal. Glória a Deus, né? Nossa, pra Deus. Muito bom. A Santa Fala de Deus. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente. Família toda já saudou. Gente, que dia maravilhoso. Hoje, nós não fomos na reunião dos jovens. Olha, gente. Meu Deus, que dia lindo. Ovado, você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje. Eu vou gravar pra vocês o nosso almoço. Hoje, Deus preparou. Eu vou fazer nhoque lá do cantinho do nhoque. Nhoque, tá? Segue lá. Arroba cantinho do nhoque. Que é o Instagram da minha amiga. Ela que prepara aqueles nhoque maravilhosos. Daqui a pouco vocês vão ver. Comenta aqui pra mim como que você tá. Como que tá sendo o seu dia. Tá? Eu adoro saber, viu? Eu gosto de saber também um pouquinho da sua vida. Toma café. Ó, vai sair aqui uns pãozinhos entorrados. Acabou manteiga. Não, acabou essa, né? Então, você abriu essa aqui, ó, da quadra. Ó, ele passou os pãozinhos. Vou fazer igual a mameira. Só que eu vou fazer com o pão com mortadela, gente. Igual não sai, né? Mas parecido. Não é bem. O Marcio acabou de sair, gente, ó. Gostoso? O Marcio gostoso dele. As crianças não comem. Né, Marcio? As crianças nunca comem pão de manhã, né? Só a Valentina que come de vez em quando. Agora a Lorena só come uma mortadelinha, mama e tá bom. E o pãozinho já tá pronto, ó. Virei ele só pra dobrar aqui, ó. Ai, que delícia, gente. Um cafezinho que o Marcio fez. Hum! Tá queimendo. Hum! Queijão bem. Derretidinho. Uma delícia. É um ratinho. É a Ney, viu? Roubei um pedacinho dela. Olha aí! Então, pare daí! Olha aí, ó. Vamos? Gostou? Hum! Tá quente. Ó. Você tem que fazer bolha, mãe. Ah, meu Deus. Cadê a bolha, Lu? Cadê a bolha, filha? É que eu vou estar aqui dentro da minha mão. Ih, estourou. Ih, estourou. Mas é gostoso comer com leite, filha. Eu não come com leite. Hã? Eu não come com leite. Quer com leitinho? É gostoso com leitinho gelado, sabia? Leitinho gelado eu também. Eu já comei. Você não gostou? Leitinho gelado. Você não quer pôr um pouquinho de leite aí? Não. Não? Eu não quero pôr leitinho. Tá bom. Leitinho, né? Vamos lá, Adé. Que bem? Sim. Vou pôr pro sol, gente. Daqui a pouco tá batendo sol aqui. Minha roupinha seca tudo, ó. Ô, dia lindo, hein? Minha princesa, gente. Ai! Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Ó, ele foi comprar as frutas da semana. Pra gente iniciar a semana abastecida. Sempre assim, gente. Final de semana, a gente já faz a feira, né, Bem? Ó, tenho aqui o meu arrozinho lavado. A loucinha tá lavada. Já separei as duas panelinhas pra mim começar a fazer o nosso almoço. Bom, meninas. Ó, tá fritando aqui o arroz. Tô refogando aqui a carne moída, tá? Só refoguei ela com a alho e cebola. Não tem tempero, tá, gente? Que eu gosto que seca aquela aguinha. A aguinha do arroz já tá quase fervendo. Pra mim, tá refogando aqui. Eita, nós. Hoje eu vou colocar esse temperinho, gente, de arroz também. Aí eu gostei dele. Fazia tempo que eu não usava mais sazon. A minha carne aqui já tá quase fritinha, ó. Daqui a pouco eu vou temperar. Aí eu comecei a usar ele. É muito gostoso, viu? Coloquei as panelas aqui, gente, principalmente de arroz. Aqui na boca de trás, porque aqui tem criança, né? Então, já que não tem necessidade de ficar aqui na beirada. Aqui é perigoso, ó. Temperei aqui a carne moída. Coloquei tomate. Eu coloquei um quinoa de carne. Um pouquinho de sal. Alho e cebola, né? Que vocês já sabem. Colocar um pouquinho de água e o molho de tomate. O Márcio tá aqui, gente. Ó o nhoque aqui, gente. Já coloquei aqui na travessinha. Vou aqui tampar. E o Márcio tá aqui, ó. Lavou todas as frutas. Você tá lavando lá fora, Bem? Ó. Ai, que delícia. Comprou ameixa. É ameixa esse aqui, né? É. Acho que é ameixa. Gente, vocês lembram? Sim, mãe, eu não conheço. Faz tempo que a gente não compra, ó. Tá bonita, hein? Tá bonita. Tá bonita. Olha aqui as frutas. Ai, que delicinha. Você vai dar uma limpa no morango. Muito bom. Divide com ela uma frutinha, senão elas não almoçam. Não deixa comer muita fruta, senão não almoçam. Deixa o papai cortar. Papai vai dividir pra vocês. Ponto. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Eu vou cortando, porque ela tem um... Tem um carocinho no meio. Tá vendo? Tem que ir cortando. Aí as frutas tá bonita, viu, Márcia? Olha. Hum. O molho, gente, ó. Tá um cheiro maravilhoso, né? Agora é só jogar em cima aqui do nhoca. Assim, gente. Olha isso. Que delícia. Coloquei o molho, gente, na travessa. Tem bastante, ó. Com bastante carne. Agora eu vou deixar por 10 minutos no forno. Decido 180 graus, ó. Só 10 minutinhos, gente. E já vai ficar pronto. O Márcio vai fazer aqui o suquinho de limão. Ah, de laranja? De laranja. Meu Deus do céu. Tô doida. Ouvindo esse zino. Olha que lindo. Irmão Serginho, né? Olha que lindo. Uau. Que lindo. Tô com café de arroz. Família abençoada. Olha isso. Olha que delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto de queijo. Gente, eu não comentei? Esse nhoca, ele é recheado de queijo. Olha pra isso. Delícia. Hum. Vou comer bastante hoje. Vou caprichar. O arrozinho tá aqui, ó. Arroz fresquinho. E é isso. Nosso almocinho. Um suquinho de laranja. Natural. Viu? Eu gosto do suquinho sem coar. Eu só colpo as meninas. A família tá aqui comigo, ó. Joãozinho, velhinha lá no fundo. Glória a Deus. Sou contente. Deus do sol, velho o seu rosto, seu vestido é resplendente. Bendizei, bendizei ao Altíssimo Deus. Deus de amor, Deus de paz, que mandou lá do céu. O santo cordeiro, fiel, redentor. A nossa justiça, Jesus, o Senhor. Vamos nessa salinha que você falou? A gente vai ir sábado. Vamos sim. Pode marcar. Acabou de sair o rolinho aqui, ó. Colinho de caixinha, viu, gente? Pra gente tomar um cafezinho da tarde. Ei, me separarão. Do supremo amor de Deus, quem me condenará, pois Jesus defende os céus. Unido ao Senhor, por celestial amor, caminho avantei com fé e valor. Na senda celestial eu não me afastarei, pois amo sempre mais a doutrina do meu bem. Jesus me guiará e forças me dará, oh Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama o céu e as coisas de Deus lhe faça bem. Há nada que temei, pois eu pensei que tudo está sobre as ordens do meu bem. Dentro de uma gaiola, tu se encontras nesta prova, oh meu querido irmão. Mas nesta prova, nada disso te importa, Deus vai abrir as portas, você vai ter que voar. Oh, bate as asas, bate firme, bate forte, vai pro sul ou vai pro norte, vai aonde Deus quiser. Antigamente, tu andava onde querias, hoje Deus é quem te guia, vai aonde Ele mandar. E lá de dentro, tu olhavas para fora, esperando uma vitória, que hoje está em tuas mãos. Te lembras, moço, te lembras, moço, que oravas tristemente, Deus já te fez valente, tá na hora de lutar. Oh, bate as asas, bate firme, bate forte, vai pro sul ou vai pro norte, vai aonde Deus estiver. Antigamente, tu andava onde querias, hoje Deus é quem te guia, vai aonde Ele mandar. Que lindo! Que lindo!